é isso aí gente salve salve galera massa aí do meu canal é isso aí gente eu estou aqui no município de Jânio Quadros fiz uma pescada em uma barragem vou mostrar para vocês agora há pouco muito tempo e aí com essa barragem tinha secado aí resolvi fazer uma pedalada hoje à tarde para me ver como é que tava esse lugar aqui aí de piripá pedalando é isso aí vou mostrar para vocês como é que está esse lugar aqui mais de 25 km de piripá até esse lugar aqui vou mostrar para vocês a barragem igual a linha aí para vocês está a casa de um livro da gente que eu recebi a gente aqui mas eu chamei ali já não está aí mas deve ter ido para mim é isso aí gente tô comigo ao chegar nesse vídeo não esquece de deixar o seu joinha completamente suave aqui cansado mas é isso aí vamos que vamos e aí 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 Valeu, aquele abraço.